Pessoal, vamos falar sobre o monte de problemas que surgiram para Lula nos últimos dias em sua campanha presidencial, hein? Um monte de problema que pode levar ele a desistir dessa candidatura. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Evie Frey, Dr. Siri e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa coluna aqui do Mário Marques, ele fala sobre justamente que a expectativa é que Bolsonaro comece a encostar em Lula já nas próximas pesquisas. Encostar do tipo estar praticamente empatado tecnicamente nas próximas pesquisas. Essa questão toda, como eu já falei pra vocês, pesquisas tão antes assim da eleição querem dizer muito pouca coisa, mas destacam um fato crucial. O objetivo da esquerda com essas pesquisas, que era tirar apoio de Bolsonaro, que era desacreditar que Bolsonaro poderia ganhar essas eleições, falharam. Essa técnica falhou, essa expectativa que eles tinham de tirar apoio de Bolsonaro falhou, ele continua muito forte. E com isso, eles não têm como manter essa estratégia por muito mais tempo, porque sabem que quando chegar na eleição, a verdade vai prevalecer. Então, ele comenta aqui nessa coluna, bem interessante, que a questão toda é a seguinte. O pessoal apostou que a pandemia iria destruir Bolsonaro completamente, mas o fato é que a pandemia passou, isso faz com que todos os esforços da esquerda de pintar Bolsonaro como um genocida e coisa e tal, meio que tenham sido em vão. E com a economia melhorando a partir de agora, a coisa muda de figura, passa a ser muito mais atraente o voto ao Bolsonaro. A grande questão aqui é aquele pessoal de centro, sempre foi a questão do pessoal de centro. O pessoal que é bolsonarista, que vestiu a camisa do Bolsonaro, vai votar nele de qualquer jeito. O pessoal que é lulista, fanático, que é da esquerda, que veste a camisa da esquerda, vai votar na esquerda de qualquer jeito. Esse pessoal não vai mudar. Agora, o pessoal do centro, que não está ligado nem de um lado nem de outro, durante a pandemia, com aquela massiva bombardeamento de número de mortes e não sei o que lá, ela tentou se afastar de Bolsonaro. Se afastou de Bolsonaro indo pra Lula, indo pra Sérgio Moro, pra um monte de gente. Justamente porque entendeu que Bolsonaro estava fazendo errado a pandemia e coisa e tal. E aquilo que eu falei pra vocês, acabou a pandemia, a grande questão aqui era o medo, o medo das pessoas que estavam deixando elas paralisadas. Agora que acabou a pandemia, que acabou o medo, elas conseguem ver as coisas mais claramente. Não existe mais essa preocupação. Ah, eu vou morrer, meu Deus. Não tem mais isso. Então, Bolsonaro deixa de ser esse bicho papão que a esquerda investiu tanto em pintar nele. E agora, com a economia melhorando, ele ganha muito voto com isso. Segundo, a expectativa deles é que as pesquisas internas dos deputados já dizem que as próximas pesquisas devem já apontar Bolsonaro praticamente empatado com Lula. Isso daí é uma coisa que a gente sabe. Na verdade, o que eu espero é que Bolsonaro deve estar na frente do Lula já nas pesquisas há muito tempo. Nunca deixou, na verdade. Nunca esteve atrás do Lula. Essa é a minha opinião. Basta você ver as manifestações públicas de ambos os candidatos. Mas isso deve se refletir nas pesquisas nos próximos meses, segundo dizem algumas pessoas. E aí você começa a ver que o Lula tem essa preocupação. Bolsonaro está crescendo nas pesquisas. Ele não tem mais aquela força que ele tinha de estar brigando contra um cara que era o pior do mundo. Aquela coisa terrível. Que matou 600 milhões, não sei o que lá. 600 mil, né? Mais do que isso, o que acendeu o alerta no pessoal do Lula foi justamente a janela partidária. Esse foi o primeiro problema. A gente já mencionou aqui. Na janela partidária, na janela de troca partidária, os partidos que apoiam Bolsonaro cresceram e muito. O bloco inteiro do PL, do PP e do Republicanos cresceu para 167 deputados. Muito mesmo. E o bloco da esquerda diminuiu de tamanho. A esquerda estava com 109 e caiu para 100. Ou seja, não conseguiu agregar. Lembra? Como eu falei, as pesquisas, todo o objetivo das pesquisas era fazer com que deputados achassem que Bolsonaro não tinha chance e não apoiassem ele. Não deu certo. O pessoal foi para o Bolsonaro. E, inclusive, uma coisa que o pessoal lembra muito aqui, que eu não tinha me tocado, mas que é verdade. Deputados preferem o apoio de Bolsonaro a dinheiro de campanha. Por que isso? O partido que mais perdeu deputados nessa janela de transferência foi o União Brasil, que é o partido que tem o maior fundo partidário. Os deputados trocaram ter muito dinheiro para a campanha no União Brasil, para ir para o PL, para ir para os partidos ligados a Bolsonaro, porque sabem que meramente estar próximo de Bolsonaro vai dar a eles muito mais chance de se eleger do que ter dinheiro. E de onde é que eles tiraram isso? Da eleição de 2018, é evidente. A eleição de 2018 mostrou isso. Chega a ser uma coisa curiosa, porque aprovaram essa enorme quantidade de dinheiro para o fundo eleitoral e coisa e tal, quando o que você repara é que cada vez mais o eleitor não está nem aí para isso. Ele não vai se deixar enganar por campanhas vultuosas e coisa e tal. A menos que os partidos usem esse dinheiro para comprar literalmente eleitores, dar dinheiro para o eleitor para votar no cara, não tenham propaganda, fazer grandes carreatas, grandes eventos, não vai levar ninguém. As pessoas com a informação descentralizada e distribuída, elas prestam muito mais atenção, têm muito mais acesso à informação. E o pessoal sabe. É isso daí. Os deputados abriram mão do fundo eleitoral, do fundão eleitoral enorme que teriam no União Brasil, para ir para o PL. Então repara que essa preocupação do Lula é muito maior, na verdade. A gente está vendo que o Bolsonaro tem muito mais apoio do que ele próprio e do que ele imaginava que conseguiria ter. E aqui o Lula está falando também sobre a questão da contrarreforma trabalhista, porque segundo eles o problema é que os sindicatos agora não têm dinheiro e coisa e tal. De novo, está errado. Os sindicatos terem dinheiro não vai ajudar a eleger o Lula de novo porque as pessoas estão prestando atenção. Mas é lógico, ele quer agradar os pelegos sindicalistas deles. Eles querem que os sindicatos continuem recebendo dinheiro. Eles querem acabar com aquela mini-reforma trabalhista do Temer para voltar o imposto sindical e dar dinheiro para os sindicatos. O problema do Lula é que o imposto sindical agrada a base dele, mas não agrada o pessoal do centro. O pessoal do centro não gosta, ninguém gosta de pagar imposto. Então mais um problema para Lula. Outra coisa, Lula já falou que não vai ter Dilma no governo dele. Porque a gente sabe, aqui na reportagem da Globo eles falam não porque Lula não poderia mandar na Dilma e não sei o que lá, que ela é muito importante, que ela vai ter o papel dela e não sei o que lá. E no final das contas a gente sabe que não é nada disso. A gente sabe que Lula não quer a Dilma. Por quê? Porque a Dilma tira votos dele. As pessoas, ao verem a Dilma, elas não querem votar nele. Então ele não pode botar a Dilma nessa história porque ela tira votos. O PT e o PSB estão mudando os candidatos, estão colocando só candidatos desconhecidos junto com Lula. Por quê? Porque lá no Nordeste aqueles candidatos velhos que todo mundo conhece, políticos petistas que estão há anos dirigindo lá, e todos eles tiram o voto do Lula. Ninguém quer a volta dessa aristocracia socialista do Brasil. Então eles estão botando candidatos novos, desconhecidos. Repara o problema do Lula. Ele não pode se associar a ninguém que estava ao lado dele no primeiro governo dele, porque todo mundo tira voto dele. Agora, repara o problema. O Lula é dessa turma. Ele estava lá no primeiro mandato dele. Ele é um cara que tira voto dele próprio. Esse é o grande problema eleitoral do Lula. É por isso que ele não consegue subir nas pesquisas, não consegue trazer apoios de fora e está perdendo o centro. Porque o Lula atrapalha o próprio Lula, mais do que todo mundo. Repara como o Lula quer se distanciar de todo o passado dele, da Dilma, dos governadores lá do Nordeste. Mas isso aqui continua sendo ele. Ele é o pior problema dele mesmo eleitoralmente. Aí você vê por quê. Ele ainda fala que defende o aborto, critica a classe média brasileira, ou seja, ele está diretamente batendo contra o grosso do eleitorado brasileiro. Isso aqui ele está falando uma coisa que os socialistas do Leblon adoram. Os socialistas do Leblon adoram criticar a classe média. Porque, lógico, eles são ricos. Eles não querem classe média. A classe média incomoda o rico. Então, eles não querem isso. Eles adoram o Lula. Só que, de novo, o grosso da população brasileira não é socialista de Leblon. Não é o pessoal rico socialista. Não. Ao contrário, é extremamente religioso, portanto é contra o aborto. E muitos deles são a favor da classe média. Lógico, são classe média eles mesmos. Então, de novo, Lula fazendo, se mostrando, ele meramente mostrar-se como ele é, tira voto do Lula. Como se não bastasse, a Glaze também ajuda. Fez uma reunião em que defendeu um monte de esquerdismo com os empresários. Estão tentando atrair empresários, atrair grupos de apoio de fora da esquerda para a campanha do Lula. E, no final das contas, não vão atrair ninguém. Porque, quando começa a falar esse monte de socialismo, a coisa não vai a lugar nenhum. E é aquilo que eu falei há um tempão atrás. No final das contas, Bolsonaro vai ganhar essa eleição fácil. Por quê? Porque o que acontece é que, mesmo esse pessoal que ficou chateado com Bolsonaro na pandemia, que xingou ele de genocida, que achou um absurdo, que falou, os MBListas das Vidas, o MBL em si, não acredito, porque eles já estão na visão política, mas o pessoal que apoia, que votou de fato, vai chegar no dia da eleição? Eles vão olhar para trás e falar, caramba, a pandemia passou, não estou mais com medo. Olhando essas decisões que o Bolsonaro queria ter tomado e que o pessoal, que os governadores e prefeitos acabaram forçando a barra e tomando, realmente não fazia muito sentido isso. No final das contas, não tem nada tão errado assim. A economia está indo bem. Vou votar no Lula para quê? Não tem alternativa. Vai acabar votando no Bolsonaro. É isso que eu falo. Não importa os extremos. Os extremos, a gente sabe que não vão mudar de posição. O problema é o centro, e o centro só vai ter essas duas opções. Agora, isso se o candidato da esquerda for o Lula. Porque, como tem muita gente falando, esse ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, que é da turma do Bolsonaro, mas já foi da turma do Lula, ele já foi pessoa do Lula, ele está falando que, na hora certa, o Lula vai pular do barco, que é justamente dizendo, alegando a questão de saúde, ou que está sendo ameaçado por bolsonaristas, alguma coisa assim, e vai desistir da campanha. Mas por quê? Pelo mesmo motivo que eu já falei lá atrás várias vezes. O Lula, se ele terminar a carreira política dele agora, ele acaba numa boa. Ele vai falar, não, olha só, eu fui inocentado pelo STF. A gente sabe que não foi, eu sei que não foi inocentado. Mas ele pode dizer isso. Ah, eu era favorito pra ganhar a eleição, mas aí eu desisti porque eu estava com doença e coisa e tal, e então vou parar minha carreira política aqui. Ele só acaba bem. Ele só acaba num tom alto a carreira política dele. Por outro lado, se ele concorrer, com tudo indicando que ele vai perder essa eleição, com as pesquisas que a última coisa que esse pessoal da esquerda se agarra, embora eles saibam que as pesquisas sejam falsas, eles se agarram a isso, com até as pesquisas dando errado pra ele, o que que restou pro Lula? Ele vai acabar preferindo sair fora. Porque é muito melhor pra ele do que entrar nessa corrida e perder. Porque aí toda a justificativa que eles falam, não que em 2016 foi um golpe, que a eleição de Bolsonaro foi um golpe, isso deixa de ser válido, né? Porque Bolsonaro ganhou do Lula. Não tem mais o que falar em situação alguma. E eu acho que vai acontecer isso mesmo. Eu ainda acho que Lula vai desistir. E mais um ponto que você vê isso daí, ó. O Lula mais uma vez retardou o anúncio da candidatura. Pra quem lembra do ano passado, Lula falou que em fevereiro iria anunciar a candidatura dele à presidência, à pré-candidatura. Aí depois passou pra março. Nós já estamos em abril. E o Lula já falou que não vai anunciar agora não, vai deixar mais pra frente. Por que ele tá fazendo isso? Por que ele tá atrasando isso? Segundo o pessoal, porque ele tem a coligação mais magra do que gostaria. Coligação mais magra significa menos apoio. Se o cara tivesse votos, se as pessoas acreditassem que ele fosse ganhar, ele teria uma coligação maior. Quem não quer se coligar com um cara que seria, certamente, tinha pesquisa aí dizendo que ele tinha 300% dos votos, né? Quem não iria querer se coligar com esse cara pra estar no governo? Não, mas ninguém quer se coligar com ele. Por quê? Porque sabem que, na verdade, isso é falso. Que essa visão, esse favoritismo dele não se materializa. E pro Lula, pra ele pessoalmente, eu tenho certeza que o pessoal que tá em volta dele quer que ele se candidate. Mas pra ele pessoalmente, a melhor decisão é desistir. E ele pode fazer isso muito rapidamente, muito facilmente. Ah, tô com problema de saúde. Ah, tô me sentindo ameaçado pelos bolsonaristas. Não vou me candidatar. Bom, e só pra terminar aqui esse vídeo sobre os problemas de Lula, eu vou botar aqui um trechinho do show do Ira lá no Recife. Repara, show do Ira, só que não é um show no Lulapalooza. Não é aquele show em que o pessoal paga... Cara, eu falei que era 500 reais pra entrar no Lulapalooza? Eu tava enganado. É 2 mil reais o ingresso do Lulapalooza. Cada jovem daqueles que tava lá gritando fora Bolsonaro e não sei o que lá, viva Lula, não sei o que lá, pagou 2 mil reais do ingresso pra assistir aqueles shows ruim pra caramba, meu amigo. É muita vontade de gastar dinheiro mesmo. Esse é o pessoal da esquerda. É o jovem, rico, filho de família rica, da elite socialista brasileira. É esse pessoal que apoia Lula. Então lá no Lulapalooza fizeram isso. Agora tu vai no interior de Recife, num show aberto da Ira, que é uma banda legal, uma banda que já teve um sucesso bacana e coisa e tal, mas não é essas coisas todas. E tá tocando numa cidade pequena, do interior do Recife. E daí o Nazi, que é o vocalista lá do Ira, resolveu puxar um coro de Fora Bolsonaro, ou alguma coisa assim. Olha como o público reagiu. É, meu amigo, no final das contas a gente percebe o problema do Lula, meu amigo. É o Lula mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.